Ainda sem som Ok Já está, já está Mas estás ao contrário, estás de lado Para ver lá se consegues Mirar isso Exato Vem cá Desculpa, não pago a conta da luz Esta cena vai abaixo Claro, claro Tem de ser, faz chorra a hora Onde é que nós íamos? Agora perdimos Estávamos no urbanóide e estávamos na tentativa Deste urbanóide se tornar mais consciente Que é um urbanóide e que não é um burguês Não é um campionista Não é um nobre Não é uma estrutura social medieval Mas é uma nova estrutura social Independentemente da sua condição económica E que este urbanóide Já não consegue fugir deste seu esquema Que criou durante 10 mil anos Que foi de construir uma urbanidade Que é uma urbanidade que supostamente No início dela é muito reflexo da sua cabeça E aqui há dias até estava a haver uma coisa interessante Relativa aos Os carros de Britelo Estava a haver um problema na RTP2 E eles estavam a dizer como os romanos Se tinham surpreendido a fazer as suas análises Antropológicas Quando chegaram ao território da Galia Da Portugalia Que estes nativos daqui da zona Já faziam banhos E já tomavam banho Já tinham cerimónias coletivas Com cerca de 50 pessoas Para gerir a comunidade Dentro dos castros E que toda a estrutura social E a gestão dessa estrutura social Era surpreendente para os próprios romanos Em termos de organização social E portanto este urbanóide Que tinha um objetivo De criar uma cidade Para potencializar a sua relação social E para potencializar a sua relação espiritual Física Com o espaço Com a natureza envolvente Pronto Deu-se perder nesse sentido Está hoje Enfiado no tal ambiente Que tu estavas a falar E era basicamente O que tu estávamos Ok É basicamente isso Porque os romanos Quando cá chegaram Perceberam que os druidas Já cá andavam há muito tempo E nós em Portugal Mais do que Mais do que Inglaterra Ou em Espanha Ou seja onde for Onde há mais castros É em Portugal Então o trabalho Então o trabalho Do Tamascal Da sauna sagrada Que acontecia aqui Que era exatamente já Essa referência De purificação No urbanóide Que era o trabalho Do fogo sagrado Que vai para dentro Do útero materno Que era para renasceres Nós ainda hoje Fazemos isso Era acompanhado Na altura Não é uma especialidade minha Embora eu tenha Círculos De De Tamascal E faço regularmente Mas esse processo Já na altura Acontecia Com o trabalho Do masculino E do feminino O fogo Sendo o aspecto Masculino Das abuelitas Das pedras Que entravam No útero E as pessoas Estavam lá E a água Era deitada E todos nós Purificámos Aquela respiração Da água Da água aquecida Pelo fogo Sagrado E nós aqui temos Na ordem dos Dois mil e tal Castros Que eram servidos Pelos druidas Para Tamascal No paganismo Em Espanha Há uma ordem Dos 200 e tal E em Inglaterra 100 e tal Mas em Portugal Está tudo apagado Essa história É interessante Revitalizar esse processo Daí teres Aquele aspecto Da Lusitânia Lusitânia Porque tinha a ver Com essa terra de luz Tinha a ver Com essa ligação Que nós tínhamos Claro que hoje em dia O aspecto está Está muito mundano E este urbanóide Que na altura Era consciente Que havia um corpo Feminino E uma mente Masculina Que havia uma escuridão Feminina E uma luz Masculina Sem ser Prejurativo Para lado nenhum Porque às vezes as pessoas Acham que a escuridão É má E a luz é boa E não é bem assim A escuridão É fundamental Se queres ir dormir à noite Tens de estar Com os olhos fechados Não dá muito jeito A escuridão às vezes É mais importante Do que a própria luz Mas esse aspecto Que estávamos a falar Do urbanoide Hoje em dia O urbanoide Hoje em dia Está completamente Alienado a esta Quarta Nível de consciência Que eu falava De ao bocado A vigília É o sonho É o sonho E o sonho profundo Sendo o sonho profundo A realidade Qualquer coisa Caminho para lá Da vigília Com esta comunicação Via satélite Que eles acentuaram Agora na Na pandemia Não é? Vamos dar aulas de yoga Pelo telemóvel E eu assim Não dei aulas de yoga Nenhuma Mas assim Não é? Percebes Todos esses processos Vamos pôr os óculos E brincar aqui E andar às cabeçadas Contra a parede Percebes Esse tipo de alienação É exatamente Para nos afastarem Do divino E eu acho Que é efetivo Que toda a gente Está um bocado alienada Com este total Falso Que ao fim e ao cabo É o telemóvel Que serve Para coisas fantásticas Como temos conversas Mas também serve Para alienar muito Em relação ao Seja a vigília Seja ao sonho Seja à realidade Que é o sonho profundo Sonho profundo Que aqui Na meditação Conseguimos chegar De forma consciente Quando estás em meditação Na vigília Tu consegues transcender Da meditação Para o sonho E do sonho Para o sonho profundo Acordado Então eu acho Que de alguma forma Por um lado Pessimista No aspecto Corpo e mente Pessimista Mas por outro lado Efetivamente Óbvio Que quanto mais Estica uma corda Mais rápido Ela aventa Quanto mais vezes Vai o cantar A fundo Mais rápido Ela vai partir E é óbvio Que para quem ainda Não percebeu O que se passou Nos últimos três anos Que isto é óbvio Que não há nada A esconder É óbvio Esta manifestação Que é a vida Desta forma Porque a vida Não é só desta forma É a forma Que nós achamos Que é a vida Mas a vida É uma coisa Muito mais profunda E muito mais interessante Que é o que aparece Aparece-me exatamente Com esta dificuldade Que eu te falava Um bocado da dor E eu dizia Os meus alunos Vocês quando sentirem Uma dor Vocês tendem a observar O ponto da dor Porque a dor Só existe Para ser observada Se vocês sentem Uma dor E vão para o passado Para as dores do passado E projetam dores para o futuro Ficam deprimidos No passado E ficam ansiosos No futuro E se continuam Nesta parábola Que a mim estão Como eles chamam Bipulares Qualquer dia tripulares E daqui a uns anos Quadripulares Vão lá eles inventarem Outras coisas Então quando sentes Uma dor Claro Ou seja o que for Quando sentes uma dor Tu tens de observar a dor E eu na prática de yoga E tenho alguns alunos Que já conseguiram fazer isso Quando há uma dor Na posicional Vão-os ficar na dor Observem a dor E tu levas a atenção A dor A observação Que não é um pensamento Nem um sentimento É uma observação É anterior Aliás O pensamento e o sentimento Emergem dessa observadora Que é atma Ou alma Ou outro nome Qualquer que lhe quer Quando tu observas a dor A dor Simplesmente Muda de sítio Ainda numa Numa brincadeira mental E depois Transmuta-se Eu consigo fazer Desaparecer as minhas dores Por observação Só E isto é um processo Prática Então é maravilhoso É maravilhoso Quando tu consegues Perceber isso E eu acho Que estamos nesse ponto Como urbanóides Todos Eu tenho muita vontade De ir para a aldeia Mas a minha aldeia Foi sempre o Porto E eu continuo aqui Na minha aldeia E este processo Ver as outras pessoas Em pontos Que deviam estar A transmutar Muita coisa E não estão É o processo delas E eu cada vez mais Ajudo Se não pedirem ajuda Porque não dá Para estar a ajudar Pessoas Que nós temos Respeitar exatamente Esse processo E tentar Arranjar Meios e coisas Para construir O positivo Que é fundamental Chamar a atenção Para o negativo Construindo um aspecto Positivo Sabendo que Ambas São dualidade Ambas não servem Para nada Porque ao fim e ao cabo Qualquer desses processos É É profunda ilusão É Lila Como dizem na Índia Maya Mais conhecido Mas eu gosto até mais Da palavra Lila Lila quer dizer Brincadeira Ao fim e ao cabo Isto aqui Da dualidade É uma brincadeira Porque nós podemos Manipular Objetos Desejos Nós podemos Desenvolver Estes desejos E estas Paranoias De forma Aparentemente Palpável Mas com o processo De vida É importante Que o urbanoide Vá deixando de ser Urbanoide Porque senão Chega ao fim da vida E começa a flipar E quando fazes Na passagem Para a morte É importante Que todos estes Aspetos mais Tácticos Mais objetivos Do urbanoide Sejam mentais Emocionais Ou seja o que Quais for Que sejam Transmutados Que é para podermos Fazer uma passagem Efetiva Para o novo nível Sem ficarmos Pendurados Com estas coisas Daqui Mas eu acho Que efetivamente A urb Está a caminho Do que eles querem Mas cá estamos Nós Para contrariar Sim E estamos cá Para contrariar E para educar De alguma maneira Exatamente Mas como é Que tu vês O sistema Da tua aldeia Tipo A tua aldeia Entretanto Cresceu Infinitamente Está 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 Completamente Amorfa Está sem foco Está sem foco Porque está Porque está Globalizada É óbvio Que agora nós Chegamos ao ponto De poder achar Mais interessante O nacionalismo Do que o globalismo Nós Estamos num Volto de face Muito grande Que a nível Político E social E filosófico Ainda não é muito Debatido Porque as pessoas Têm medo De São encostadas Para canto Não são financiadas As coisas Mas nós Que lutamos Contra um fascismo Eu sou ainda Anterior Eu nasci Seis meses Antes da revolução De abril E ainda sou Do tempo Do fascismo Eu até costumava Dizer que chorava Imenso Mas os primeiros Seis meses Que vivia no fascismo Que era nacionalista Agora Estamos num globalismo Muito mais atroz E de alguma forma Há um volto de face Outra vez Para o nacionalismo Que eu Que eu considero Que não é nacionalista Mas soberano Que até vai mais Até mais do que a soberania Percebes Nós temos que caminhar Para um aspecto Que seja De manter a soberania Seja nossa Seja da cidade Seja da região Seja do país E isso não acontece E isso é óbvio E nós temos que perceber Que nós não queremos É preferível Um ditador Que a gente sabe Qual é a cara dele Do que um Globo a livre Da tecnocrata Que nós não sabemos Nem se quer Foi eleito Percebes Nós estamos Aqui num volto de face Para muita gente Ainda é pouco entendível Mas para mim É óbvio Nós precisamos De manter a soberania Local E manter a tradição Local Por exemplo Eu que sou vegetariano Há 20 anos E que sou Eminentemente Frutíbero Porque o 90% Da minha alimentação É fruta É o que eu como Porque um processo De limpeza E de ascensão É esse o caminho Nós devíamos só comer fruta Mas eu não gostaria O que eu gostaria Nada Que as pessoas comem tripas Desde que tratem bem Os animais E que eles vivam Uma boa vida É o processo deles Eu não vou interferir No processo deles Nem vou andar agora A parar o trânsito Para as pessoas Não sei o que mais É o processo deles Então nós estamos Eu sabendo que isto é ilusão O que é que me adianta Estar agora a interferir Na ilusão dos outros As outras pessoas Têm de viver a vida delas Agora efetivamente Que o Porto Perdeu muitas coisas Maravilhosas Que tinha E está cheio de Objetificações Que não são de cã Agora encontras tudo Em todo lado A mesma coisa E se perde o encanto Não é? Só faltava um dia deste Se eles virem com peladura Fazer ali um revestimento À torre dos coléricos E pôr aquilo ligeiramente Mais americano Mais modernismo Não é? Não é? Tem bolinhos de bacalhau Bolinhos de bacalhau Ali uma loja de bolinhos de bacalhau Que dentro do bolinho de bacalhau Tem queijo E as pessoas que vêm de fora Pensam que aquela coisa É uma coisa típica Aqueles gajos Deveu dar com os bolinhos de bacalhau Na cabeça E eu que nem como bacalhau Até acho Que deviam parar de comer bacalhau Um bocadinho Está quase a extinção E nós Aí somos mesmo Responsáveis da extinção Do bacalhau Mas pronto Eu acho que basicamente Sobre esta questão da cidade A globalização Para mim É um processo Ajustamento generativo Do urbanoide local Eu gosto sempre de Se há urbanoide Que seja local E na Índia Estou-te a perguntar Como é que tu vias A administração Aquilo Como é que funciona Aquilo funciona Tipo É um sistema Field Hall É tipo Não estou a ver Agora está Agora a nível geral Está igual a todo lado Não é um sistema corporativo Todos os países São corporations São empresas Já há muito tempo Que não são países O país é só uma fachada Desde que há dívida externa Desde que o King John De Inglaterra Começou a pedir dinheiro Emprestado à banca E depois não tinha dinheiro E começou a Ser empregado da banca Estamos dependentes da banca E esse processo É generalizado Não há Poucos são os países Que não têm Bancos federais Não é? Então o Banco Federal É um banco privado Não é? Então nós Ainda é igual Agora a nível A nível Por exemplo A nível social E legislativo Por exemplo As castas acabaram Mas a nível cultural Continuam Não é? Porque é inerente Há epigenética E há própria genética De cada um Não é? O meio ambiente Assim se Se expressa Não é? Agora A Índia A Índia Continua com a sua beleza Mas Eminentemente Igual a Todos os países do mundo Não é? Claro que É um país Que dizem eles Que é um bilhão E quatrocentos mil milhões No certo da história também Que eles dizem que há População a mais Mas eu acho Nós não somos assim tantos Nós nem sequer somos Oito bilhões Coisíssima nenhuma Mas pronto É um processo Mas ainda é um país Muito particular Porque Porque lá está A primeira raça de raiz A primeira raça de raiz Tem uma ligação Profunda Com o nível Acima Que nós Que lá chamamos Devas Que nós chamaríamos Com esse aspecto É um corpo coletivo Ele não tem medo de morrer Ele não tem medo de morrer Porque quando morre um animal Morre um leão É como se morresse Só um dedo do corpo Coletivo Egótico do leão E nós Para cima de nós Temos os anjos Em forma Cristã De dizer a coisa Depois tens os arcanjos Os arcais Os tronos Para aí fora Serafins Querubins Para aí fora Isto são níveis Que vão subindo até lá cima Até chegar aos 24 luminárias E depois a Krishna Que nós chamamos também Na Índia Tens esse aspecto Krishna está Está acima Das 24 luminárias Que são os 24 Como se fosse a mesa redonda Do divino Que nós aqui definimos Na vida Como 24 horas de dia Ah, interesseito Está relativo aos 24 horas Pronto Já são conversas Mais esotéricas Mas São conversas Importantes Para se ter Nesta altura Especialmente Quando eles querem Que a gente Não fale sobre nada disto Sim E principalmente Quando se pensa O que é que é hoje Em dia A educação E o que é que é A educação das competências E que tipo de competências É que nos lhes demos Para eles conseguirem Evoluir Uma velocidade superior Aquela que nós tivemos Nós também já evoluímos De alguma forma Mais rápido Do que os que estavam Antes de nós Portanto Qual é o tipo De informação E como é que Essa informação E essa educação É feita A nível local Não é? Começá-la a ouvir O Porto E de que forma É que muitas vezes As localidades Estão dependentes De um sistema Nacional De educação E como esse sistema Nacional de educação Não tem Não tem Não tem uma Não tem uma cadência Objetiva Não é? Tipo Vai mudando De governo Para o governo Vai mudando De estratégias Que são tentativas De fazer estratégias Comunas Mas os valores E a ética Que está relacionada Com essas estratégias Muitas vezes E muitas vezes Enquanto bem Até que o regime O regime Lá Sem dúvida Eu acho que Efetivamente Há um aspecto Global Na educação Que é profundamente Positivo E tu sabes Bens disso Tens filhos Eu não tenho ainda Mas A mim preocupa-me Profundamente Que seja Nessa dinâmica Para mim A educação Tem de caminhar Sempre com um aspecto Artístico Eu acho que A criança Tem de trabalhar A partir do processo Artístico Sabes E do processo Natural A mim Nunca me agradou Desde pequeno Que eu não queria ir para a escola E eu estudei a vida toda Estude todos os dias Mas eu sempre gostei De escutar como apetece Eu nessas coisas Sempre fui mais Como Agostinho da Silva Sabes Um dos grandes mestres Mal entendidos A universidade é aberta Para o analfabeto E para o doutorado Todos podem ir para a universidade Porque a universidade É exatamente Esse verso Em uníssono Não é? Universo Que é o yoga É a mesma coisa É união entre todos E eu acho que as crianças Têm de ser educadas Podes ir a muitos aspectos Da educação O Rodolfo Steiner Era outra referência Fundamental Para percebermos Que a criança Não vai aprender Até aos 7 anos Não vamos impor nada Que seja matemático Ou de organização De um cérebro Que precisa de espaço de tempo A criança Até aos 7 anos Vai andar à deriva A brincar A aprendizagem é brincar Se ela quiser aprender a ler Isso é do ponto de vista dela Mas não pode ser forçado Porque uma criança Até aos 7 anos Só vive no presente E ela vive Completamente ligada A chacra de raiz E ligada ao divino Esta questão De lhe pormos ordem Diz a uma criança Assim Queres um chocolatinho agora Até aos 7 anos Ou o 10 para a semana E ela quer um agora Que ela sabe logo Que é para a semana Ela não quer nada Para a semana Se para a semana É completamente abstrato Da mesma coisa Que dizer assim Então arranja-te Vamos para a escola Ah lá 10 minutos Ela sabe logo São 10 minutos Passar 10 minutos Continua a fazer A mesma brincadeira Não se arranja ou nada Então eu acho Que nós temos de acompanhar Esses ritmos Que são de 7 em 7 Como a semana tem 7 dias O ritmo humano Tem 7 Tem 7 anos E esses processos São importantes Primeiro chacra de raiz Depois chacra sexual Depois plexo solar Todos esses processos Até chegares Eu fiz agora 50 anos Como sabes E aos 49 Fechei o chacra De coroa O chacra da coroa Que é o chamado Algo Que os santos têm Que é integrar E partilhar Tudo o que aprendeste Dos 42 aos 49 E aos 49 Tu fechas este chacra Fechas a geração Da criança Ligada aos teus pais E à tua família E tens 3 anos De acerto Até aos 52 Que na Índia Falam da mestria Na Índia O mestre O professor O pramio Está pronto Para ser mestre E para ensinar A verdade A partir dos 52 Até lá Está em processo E tu vais gerar A criança interior A partir dos 49 Percebes Então a beleza agora É vir fazer O trabalho da alma A partir dos 49 E aos 52 E efetivada Então eu comecei A dar retiros de ioga Só aos 49 Estou preparadíssimo Para dar retiros de ioga Há muito tempo Pois tu vês Professores na faculdade Com 20 e pouco de anos A dar aulas Tu vês Pessoas completamente Desfasadas Não têm capacidade Nenhuma Para ser professores Apenas a debitar Coisas que lhes dão Para ler E eles nem sequer Questionam Se aquilo é bom Ou não Como temos Agora educações Que temos Em relação À sexualidade E a todas Estas novas modas Sim Eu tenho problemas Enormes A gerarem-se Em timor À pala Dessa educação Sexual Em todo lado Em todo lado Em todo lado Porque no nosso tempo Éramos punks Metaleiros Góticos Não sei o que Não sei o que mais E isso já era propaganda Não é? Isso já era propaganda Não é? Agora não Agora vão ser Lésbicas Gays Trans De horários Transhorários Todo este processo É um processo Que já está mais que visto E já está provado Que psicologicamente E fisicamente Só vai dar problemas Não é? E já está a dar Não é? Mas eles continuam Esticar a corte Não é? E isto Não é educação nenhuma Eu não tenho vontade Nenhuma Se tiver filhos De nos pôr em escola Nenhuma Filho do caluseu Não é? Mas lá está Como somos seres Corporativos E estamos registados Como máquinas Como urbanóides De um sistema Generativo Não podemos fazer O que nos apetece Dizem eles Mas podemos Podemos é educar Nos uns aos outros Exatamente E todas estas conversas Que nós fazemos E que vamos falando Com estes apelos E vamos partilhando Servem exatamente Para educar o urbanoide Porque para além Do urbanoide Mente e corpo Nós temos uma alma Justamente imortal E que está aqui presente É preciso É investigar E saber Como fazer Para Para A exacerbar Para A tornar paradoxo Vivo Não é? Meu querido Obrigado Obrigado por este momento Que licença É um prazer Até já Até já Até já Até já Até já